TV Mais, aqui você se vê na TV Agora a gente vai para o palco assistir um show da Aline e Daniela Com a música Pressentimento das Irmãs Barbosa Quisera viver a vida sempre contigo Mas é impossível o meu desejo Seus olhos estão dizendo Querido, que vais me deixar Dizendo que os teus lábios Outros lábios irão beijar Já estou pressentindo a dor da separação Eu estou pressentindo a minha desilusão Se isso acontecer Sei que morrerei de dor Porque não suporto a vida Querido Sei o teu amor Ah, 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 ah Já estou pressentindo a dor da separação Eu estou pressentindo a minha desilusão Se isso acontecer, sei que morrerei de dor Porque não suporto a vida, querido Sem o teu amor La-la-ra-la-ra-la-ya-la-ya Ai-ai-ai-ai La, 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 la Valeu! Mais um incrível apresentação, penúltima apresentação de hoje As meninas arrasaram Aline e Daniela mandaram ver a música aí das irmãs Barbosa, né, Valter? Que coisa! Elas estiveram conosco aqui na sexta-feira e a gente perguntou, elas disseram que ia trazer uma música diferente e não é uma música tão atual e elas mataram a pau, meninas ainda cantando músicas antigas, mostrando todo o seu talento. Isso é bastante interessante, Nilson. Deixa eu mandar um abraço para o vereador Rick Eventos, que está acompanhando a nossa transmissão, mandando aqui, dizendo que a transmissão está ótima, dando parabéns e abraço, Rick, para você, toda a família, viu, vereador Rick Eventos. Regiane Nunes, vamos tentar falar então com o Efraim, é isso? Fala aí. Eu acho que agora vai. Vou concluir a minha pergunta.